Vem galera, 41 anos é a idade da cantora Kelly Key, que completa hoje 41 anos. Deixe aí a sua mensagem desejando parabéns pra ela, comente, subscreva e deixe o like. Vamos ver até onde os likes vão chegar da Kelly Key. Baba olha o que perdeu, baba criança cresceu, agora sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me ignorar, snowbar. Valeu pessoal, não se esqueça de subscrever, valeu.